Música Fala pessoal, tudo certo? Eu sou André aqui com vocês para mais um vídeo de Call of Duty Infinite Warfare aqui com essa cutis maravilhosa na tela de vocês também aí com o Facecam e vamos continuar de onde a gente parou, né, aqui essa escotilha vamos ver o que é que tem para frente aqui para a gente o escudo, a gente pegou ai, estou sem bala opa, deu um amigo aqui caramba o que é que tem aqui? reabastecer munição segura aí acerta vamos lá galera morreu vai carambola o que eu posso pegar aqui só munição mesmo, não tem granada morre desgraça tem mais nada aqui para jogar nele aí o que é que ele tem aqui? nova arma tocha troféu conquistado colecionador de armas muito bom ele estava impedindo a nossa passagem aqui, né de chegar até os feridos eita vamos ver o que é que é essa belezinha que pode fazer, né eita, pera lá ah não, fui para cima, cara que burrice vamos nessa vamos ver se a gente não fica em cima de uma granada, né e ali, ó eita explode vamos lá eita caramba e agora? ah bora salta bora Ethan eita a máscara dele faltando ar o ar está escapando bora Ethan ajuda bora, bora, bora saltando oxigênio está acabando ali, ó o azulzinho do lado esquerdo do vídeo vai aí, chegamos 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 vai aí, beleza deu tempo maravilha estou bem você a todo favor, senhor essa aí não ia dar não ia fazer nada contra ele mesmo, né tem um arsenal aqui à nossa disposição, é isso? ah aí sim cheio de granada aqui acho que tem várias armas aqui terminal de melhorias que é isso escopeta e metralhadora precisamos dos dois onde está isso? acho que peguei mais munição aqui eu tenho duas dessa aqui na verdade, né é melhor trocar pronto vamos andando abra soldado esse é um contra-assalto na base vamos lá porque ela alva a caminho pra cá acho que se oita aqui não dá choque cheio então aí morreu tá ali também morreram todos aí aí fogo amigo cara tá tá cheio bora lá de novo já foi um aí jogar outro aqui ah não quer amigo ai tem um atirador ali o atirador tá bem ali cadê? ai tem outro ali bora arma aí a cabeceta de outro outro chegando ali tem um aqui vamos vir pra cá né ai 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 espero que não tenha ninguém aqui pra me acertar ai cara com lança míssil ali ai carambola tem um atirador toma acho que é isso beleza ai caramba vim pra cima deles sai sai ai eu vou morrer vim pra cima dele pensando que era amigo sempre faço isso cara vamos lá de novo quem é salter que tá aqui ali 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 beleza já foi também choque tá cheio e ai dá pra ir agora lá pra cima tô dando cobertura aqui né na verdade troca já foi certinho certinho abri aqui opa opa esse aqui é amigo jogou uma granada lá dentro jogar outro calma calma gente não vai não agora deu e ai cadê vocês aqui aqui vamos 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 lá A gente vai tirar aquele povo daqui Ferido, sei lá O cara não gosta de robô mesmo Quer que a gente leve Um humano E não um robô Só que o Ethan é velho de guerra Tá comigo Ele pilota, eu atiro Eu piloto, ele atira Copilota E assim a gente vai Acho que a gente vai de novo, né Subir as alturas Com uma nave Vamos lá Mais Uma jogatina aqui A lá Star Wars Bora Olha lá Aqui de novo L2 Caramba Beleza, já foi um Ali Beleza Pressão Menos 2 Os mísseis deles são teleguiados Estamos trancados, senhor Jacks da guarda costeira não são preparados pra isso Tygons, precisamos algo pra equilibrar as coisas Do que? Ili O que, eu não sei O que eu estou a dar A razão A gente vai Preciso A razão Eu vou Se o que, eu estou a dar O que é A razão Foi Eu vou O que é isso? Precisamos de suas coordenadas. Confira em sua posição. Acabando aqui. Paz e limpo. Só mais alguns. Vamos eliminá-los e ir ajudar a Tigris. Coze lá. Escaros, temos Ajax na zona de batalha. Atacar esses bombardeiros. Ele tá vazando. Torre 5 atingida. Todas as equipes atirem nos bombardeiros. Ataquem os sistemas de armas. Vamos lá. Cadê vocês, sinalizadores? Ali, ó. Tirar esses bichos aqui. Ai. Tirar o sinalizador. Bora, bora, pessoal. Vai. Cadê os sinalizadores? Caramba. Que droga, velho. Aí, ó. Bora. Vai. Cadê? Cadê ele? Aí, garoto. Tem mais pra ali. Mísseis. Ele já tá atirando. Aí. E agora? Vá para o ponto de lançamento. Onde? Beleza. Vamos. Beleza, acho que a gente vai entrar numa nave agora. Pelo que eu tô entendendo, né? Olha lá. Eita. É isso mesmo, ó. Um, um a caminho. Ah, e ali um. Entendi. Vamos até lá. É um feminino. Acabe com ele. Ai, carambola. Que coisa esquisita. Opa. Quem é aquele ali? Ah, são os inimigos mesmo. Robôs. Atrás daquelas caixas. Às 11 horas. Ali, ó. Inimigo. Ai, carambola. Esconder aqui. Ah. Puts, grila. Ah, bola pra descer, né? Estão recebendo muito dano aqui. Aqui é a Salta. Líder, precisamos de supressão nesse esquema. Continue avançando. E aí, cadê? Contato inimigo. Já vou morrer de novo. Ó. Não dá pra dar meu kickover aqui, né? No espaço. Olha isso. Líder, precisamos de supressão nesse esquema. Olha isso. Continue avançando. Muito esquisito. Escondem aqui atrás. Olha isso. Meio que também mira automaticamente. Bora. Vamos lá, entrar aqui. Explodir? Eita, saiu voando todo mundo. Entra, vamos. Sargento assistente, cubra a saída. Eita, desliga as armas principais e restaura o suporte de vidro. Sim, senhor. Sorte, verifique as janelas. Ativando a gravidade. Beleza, gravidade. Certinho. Vou pegar o cartão do comandante. Beleza, pessoal. Vou ficar por aqui. No próximo vídeo, a gente pega esse cartão. Deve estar aqui no pescoço dele, isso aqui. E a gente dá continuidade aqui na nossa série de Call of Duty Infinite Warfare, tá bom? Por favor, se você gostou, deixa o teu like, compartilha nas redes sociais, Facebook, Twitter. Deixa o teu comentário. Favorite esse vídeo. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, e aciona aí o sininho para não perder nenhum vídeo futuro nosso, tá bom? Para receber aí todas as notificações do nosso canal. Então, forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.